Não sei de onde vim Morades de aço, estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Nesta longa estrada da vida Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou E este é o exemplo da vida Para quem não quer confiar Para quem não quer confiar Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou E este é o exemplo da vida Para quem não quer confiar Para quem não quer confiar Nós devemos ser o que somos Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Minhas vistas se escureceram 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 Minhas vistas se escureceram